Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu acordei muito cedo hoje, estava botando água. É uma luta danada, os baldinhos aí. E tem aqui meu irmão Cícero que me ajuda bastante na minha luta. E aí Lola, tudo bom? Tudo bom. Pois é, enquanto a gente está descarregando o carro de água aqui, Lola está bombeando essa água lá para cima da caixa d'água que é para nós tomar banho. Essa água vem do posto de Seu Olímpico e eu quero abraçar todos os inscritos do canal. Lola, tem conversado com o pessoal do canal? Tem. A leja do canal. Graças a Deus, né? É. Pois é. Eu vou interagir agora um pouquinho com o pessoal, mostrar o serviço da cerca minha, para o pessoal, para os queridos inscritos. Bom trabalho, viu? Qualquer coisa, estamos por aqui. O Otávio vai chegar daqui a pouco com água também, manda botar naquela caixa ali, viu? Então, gente, a gente tem o carro, a gente já vai botando três caminhos hoje. Seis baldes. A gente vai lavar roupa. A gente usa também para os animais vinhos, ó. A gente tem essas ovelhinhas que a gente cria aqui, ó. E o vaqueiro Otávio vai botar um, dois caminhos também, para... A gente faz isso para poder também movimentar a economia. E a gente paga ele, dá o quê? E dez reais por cada carrocinha que dá o quê? Ele bota. O preço é sete, a gente dá dez. Que é para ir interagindo. Aí, minhas ovelhinhas estão ali, ó. Pastando naquele modo de capinha ali, cana. Eu tenho essa palmazinha murcha aqui. Bom, vamos lá para nós ver o... O rapaz fazendo a nossa cerca. E já, já a gente volta para montar as ovelhinhas. Beleza? Baixo de algaroba, ó. Está mesmo na safra. Que maravilha da gente. Pois é, meus irmãos. Eu sou o repórter Matur. Já, já, no final do vídeo, eu me apresento. Viu? Então, aqui é luta. É luta. Tem muita coisa. Ó, tem umas madeiras de algaroba aqui que eu vou levar para o senhor Zé Raimundo cozinhar feijão. Ó, tem um bocado ali de algaroba seco. Eu vou levar para o senhor Zé Raimundo, lá na Oiticica. Se Deus quiser. Ele estava dizendo que está com dificuldade. Lento também difícil lá no mato. Gás caro. E a gente vai levar um bocado dessa lenta para o senhor Zé Raimundo. A gente tem uma picapezinha aí para carregar as coisas. Obra de Deus. Que Deus preparou para mim. Não tenho nenhuma dúvida. Então, é isso. Esse é o nosso sítio mamueiro, no município de Verdejante, Pernambuco. A casa dos meus avós, que já são falecidos. Que a mariquinha está aí. Deus é maravilhoso nas nossas vidas. As uveinhas andaram por aí, mas não tem pasto, mas está tudo seco. Elas já voltaram. Elas querem ração daqui a pouco. Então, é isso aí. O fazedor de minha cerca está trabalhando hoje. Ele está meio doente. Essa semana ele começou, aí parou o serviço. E ele está um pouco com a garganta inflamada, rapaz. Essa doença está atingindo muita gente. Esse negócio de garganta inflamada. Por motivo da seca, né? A seca... Caramba! Então, essa seca... Para nós cercar lá, com aquela roça do Juazeiro. Aí aqui a gente vai esticar o arame. E... Eu sou um pouco meio danado, sem ter calçado minhas botinas. Eu vou arriscar aqui, furar os pés. Nesses espinhos. Aqui é muito chique, chique. Muito manda cá, viu? Muita jurema. Fogueto abriu uma picada aqui. Olha aqui. Morão de agaroba. Hoje tem três cabas trabalhando aí. Estão fazendo a nossa cerquinha. Nós vamos... No futuro... Desmatar essa jurema véia. E aqui nós vamos... Plantar um pé de mangueira. Nós vamos plantar diversas coisas aqui. Nós queremos dar uma reflorestada aqui. Plantar um buzeiro. Muita coisa. Vamos mudar esse cenário aqui, em nome de Jesus. Oi, Neuma. Oi, Antônio. Eita, Neuma fazendo caminhada. Tudo bem, minha amiga? Eita, seu filho chegou ontem de viagem? Chegou. Graças a Deus. Que maravilha. Oi, pessoal. Tenha um bom dia. Eu não vou. Muito bem. Pois é, Neuma. Estamos por aqui, estamos felizes. E aí? E Edinaldo? Sempre conversa com ele? Todos os dias a gente conversa. Todo dia a gente se fala. Que maravilha. Vem pra cá, Neuma. Ele vai passar. Isso. É isso aí. Graças a Deus. Isso. Pegar as vaginhas de agaroba para as cabras. Isso. Pois é. Enquanto eu estou filmando aqui, os rapazes trabalhando, eu avistei Neuma e Celino. Celino com a força nas costas. Celino, o que é que tu estava fazendo? Fui tirar umas duas varas lá de forma velha, mas não gostei, não. Não? Não. Está na lua boa, não? Está, mas aqui eu não queria grande. É, umas varas de mamelheiro para fazer cerca. É. Muito bem. Pois é. Pois é. Seja sempre bem-vindo aqui, tá? Tá. E Neuma... Eu fui fazer uma caminhada, que eu gosto de caminhar, e fui pegar umas barginhas de agaroba para me trazer para uma cabra. Muito bem. E tua netinha, hein? Chegou ontem. Ah. Ela ama esse lugar, né? A Ana Clara. Nossa. A Ana Clara ama o sertão mamelheiro. Ah, o menino não botou, mas tem dois galões. Ela já chegou correndo, pulando com o meu pai. Falou assim, ô Biso, eu aprendi a pular com você, Biso. Vamos pular. E começou a pular. Nossa, ela é divertida, gente. Coisa boa, né? É uma benção, viu? A nova geração também amando as tradições aqui do seu povo, né? Eu acredito que as minhas netas, a Isabela, a Elisa, elas venham um dia aqui também. Quando eu estiver morando, que breve eu venho morar aqui. Que coisa boa. Seja bem-vinda, tá? Obrigada, pai. Pois é. Agora quem chegou aqui é o Sr. Rufino, botando água e acabou que parou aqui e ficou conversando mais felino. Tudo bom, Sr. Rufino? Tudo bom. Eu já botei, já botei dez lados e vem mais. É, dois lados. Vai buscar mais. Vai buscar mais. Não tá cansado, não, Sr. Rufino? Não tô cansado de coisa nenhuma, rapaz. É ruim, é de tarde. É. De tarde eu tô dentro de casa, enrolado. Essa luta vai acabar. Fique tranquilo. É. Porque eu tô fazendo uma vaquinha aqui com a família. Sim. Pra nós instalar essa bomba desse poço. Pois é bom. Viu? Tá falando com o doutor. É, eu vou falar com o Celino aqui, que é o homem do dinheiro, pra nós rachar essa despesa. Olha, cinco mil reais nós instala esse poço, viu? Nós instala... Puxa daqui, né? Puxa daqui. E dá certo. A água vai chegar nas nossas casas sossegadas. É melhor do que a gente tá nesse negócio, né? Vai, vai sim. Agora sim. Devido a ter muita despesa, sou pai de família, eu sozinho não consigo, né? Verdade. Mas se disser assim, vamos se unir, nós se unem, né? Um dá mil e quinhentos, outro dá mil, outro dá... Quanto pensa... Outra quinhentos. Não acaba não, hein? É verdade. É. E a gente vai ter água toda a vida. Água boa, né, Neuma? Água boa. Água do primeiro. Entendeu? Eu dou alô aí pra Chicão, que acesse você. Porque se eu vim lá do Rubaiá, vocês não falam nele, rapaz. Você que não. Todo mundo lá do Rubaiá, acesse você lá no canal. Chicão. É. Alô, Chicão, aí no Rubaiá, aí em São Paulo. E o pessoal da Almanara também, Almanara Restaurante. Todos funcionaram aqui. Todo mundo lá do Rubaiá, acesse você lá. Você não fala nos caras lá. Eu não conheço, você tem que falar, filho. Né, pai? É verdade, a gente não conhece, não tem como... Você que tem que mandar alô pra eles, que vocês conhecem. É verdade. Então, pessoal aí de São Paulo, norte-estinos, aquele abraço do repórter Matruto, né, Neuma? Um abraço pra meu marido, Edinaldo, lá em São Paulo. Alô, Edinaldo Atilio. Que maravilha. Ele é quase o dono. Que falar, tá falado. Pois é. Seu Fino, bom trabalho pro senhor. Neuma, felicidade. Obrigada, Tom. E a gente vai pegar água agora, eu e o Juscelino. Muito bem. Tá bom, pessoal. Tenha um bom dia, que Deus abençoe. Pedeu emprego pra Chicão lá, tá vendo? Pedeu emprego pra Chicão pra trabalhar. Pedeu emprego lá pra ele. Dá. Deixa eu ver se eu consigo andar aqui, no meio desses mato. É isso aí, gente. Os rapazes estão trabalhando aí, vamos fazer. Passe aqui. Vou arrudear. Então, esse canal é simples. Nós somos esse povo que vive aqui, mostrando o nosso dia a dia. E eu quero, mais uma vez, estar abraçando todos os inscritos que se sentem bem assistindo a nossa programação. Se Deus quiser, nós estamos se planejando aí pra vencer mais uma batalha. Aqui a laje é dura, os rapazes estão trabalhando. A gente sabe que não é fácil, porque é uma laje azul. Tá aí, o Pai Antônio de Nezinha e sua equipe, seus dois rapazes. Porque aqui é o seguinte, o sol é muito quente durante a tarde, eles trabalham de manhã, chega cedinho. E... Quando é 10 horas, eu já tenho meio monte de serviço feito. E aí, Tão Filho? E aí? Tudo bom? Tudo bom. Pode chegar? Pode. Eles estão cavando, nesse momento, o buraco pra colocar os murão. Tem o Pedro. Tudo bom, Pedro? Tudo bom, meu Deus. Pois é. São os rapazes que são jovens, mas eles trabalham ajudando ao seu pai também na sua luta. E vocês estão de parabéns. Antônio, só pra tirar uma dúvida, tu tem quantos anos, Antônio? São 18. 18, já de maior. Você, Pedro? São 16. 16. Pois é, são filhos da minha prima legítima, de coca de Tidomingão. Tidomingão, o avô deles, irmão de Pai, trabalhou muito nessas terras. E esses são os nossos jovens. Ô, Pedro, tu estuda, Pedro? Estudo. Qual é o horário da tua escola? À tarde. Ah, agora fiquei curioso. E a série? Hã? E a série que tu faz? Nono ano. Nono ano. Aguardar-me na minha estuda com você? Só a Fernanda. A Fernanda, né? Ela também é, mais ou menos, de tua idade? É. Muito bem. Então, e tu já se formou? Nada. Me formou no final desse ano. Ah, tu tá estudando também. Qual é o horário da tua escola? Eu tô estudando à noite. Estudando à noite? Só por celular, né? Verdejanto. Ah, mais a escola do Verdejanto, né? Anizo Veras? É. Eu quero mandar um alô e um abraço para todos os professores do município de Verdejanto, inclusive os professores e professoras do nosso amigo Antônio Filho e também do Pedro Henrique e da Fernanda. Um ótimo dia para vocês, jovens, e que Deus abençoe vocês. Então, menino, no meu tempo, a gente tirava terra com um coité de coco. É. Hoje é mais fácil, é com uma cavadeira, né? É. Eu não consigo tirar terra com essas cavadeiras. Até levei, mas eu acho que é o costume, né, Tô? É. Uma alabanca de dois metros de altura, isso pesa pra caramba, hein? É. Boa. E eu comprei essa bicha lá em Verdejanto. A da Ilto, da serraria. Agora, Irmão Deval faz também, Irmão Deval Ferreira, aqui de Mamuleiro. Certo. Pois é, eu vou falar com teu pai ali, que a gente tem algumas coisas pra conversar, que eu também vou já viajar, fazer matéria por aí. Vocês têm assistido o canal, certo, Mamuleiro? Sim, faço isso. Pronto. Vocês não, como se diz, não acham ruim estar com a gente aqui, né? Não. Beleza. Já são, dentro do ano atrasado, que nós faz vídeo, né, Tô? É. Estavam tombando terra naquele dia. Pois é. Vamos se proteger, ter cuidado aí no sol quente, no rosto. Qualquer coisa aqui, você não usa um chapéu mais que cobre o rosto. Você é branquinho que nem eu. Eu já que eu te esqueci, tá aí em casa. É um perigo, viu, câncer de pele, entendeu? É. Pronto, agora vamos falar com o chefe. O chefe... Valeu, menino, bom trabalho. O chefe é o pai deles, Antônio. Antônio Dinesinho Davi, lá do Açudo do Arrudeio. Mas na sua mocidade, seus 16, 17 anos, veio pro Mamuleiro. Acabou casando por aqui com a minha prima. Eu ainda lembro do tempo que eles namoravam. Tá vendo que eu sou velho mesmo? Agora hoje deu ruim pra nós falar, que o patrinho contou rouco. Ô, rapaz, tu tá rouco. Não, não presta não. Que bebeu água quente? Não, foi um, pai, que eu tomei. Eita, tá bom. Bom trabalho, compadre. Depois nós conversamos. Eu vou já falar um negócio com vocês sobre a cerca, viu? Beleza? Tá bom. Não fique no sal, não. Então, aqui é um trilho. Ó, gente, infelizmente a gente queimou essa coivara aqui. Tá cheio de espinho, muito espinho. Mas a gente vai evitar fogo. Eu vou... Nesse desmatamento aqui, a gente vai fazer só as bolas de mato seco. E eu não vou queimar. Certo? Aí eu vou deixar secar e a gente vai plantar capim. Plantar essas coisas que o agricultor planta. Mas eu vou evitar queimadas aqui. Vou contratar um tatuador de esteira, futuramente. Ele vai juntar tudo. Para que eu possa... Vou deixar juazeiro. Vou deixar... Algum anjico que tiver. Mas a jurema vai ser tudo desmatado. Aí eu vou... Começar a fazer as plantações. Primeiramente, procurar água na terra. Se organizar para a gente fazer um gotejamentozinho. Mas eu quero deixar isso aqui em um lugar verde. A gente tem diversos projetos aqui. Mas seja feita a vontade de Deus e não a minha. Vamos trabalhar que Deus ajuda, que Deus prepara as coisas. Então aqui... Como sempre, é o meu lugar dos meus sonhos. De ter uma cana plantada. De ter um capim plantado. De ter... Mangueira. De ter várias frutas. E também ter o verde, né? A gente quer fazer isso. Pois é. Seu Rufino, não é que ele está puxando água aqui hoje? Desde que o dia amanheceu? Pescando é que não cai dentro. Tá bem pertinho do senhor parar com esse serviço. Vai receber alguém em casa, se Deus quiser. Se Deus quiser. É. Sobre a pampa da Campambal, viu? Falar se o prefeito vai estar lá mesmo ou não? Vai não? Eu comecei com ele. Tá não utilizada a obra? Não, tá lá. Lá... 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 Lá no Brasil ele nem vai. Quando ele está puxando, ele vai pagar a conta de energia e ele se vê o que é. E aí, Márcio? Ele falou. Agora, ele ficou posto lá nas areias. Nas areias de nós, lá nas areias. Ele chama o Marcelo Marcelo. O nome é do Marcelo. O nome é do Marcelo. O nome é do Marcelo, o nome é do Marcelo. Lá é a terra minha. Ah, do senhor, eu digo, é minha. Pois é, lá eu vou fazer. Porque o Marcelo pediu da máquina, da máquina, da máquina de bater duro. Mas não fazer, mas não sei. Mas negócio com o Campambal não quer não. Negócio com o Campambal não quer não. Já me fizeram muito pra rar e me deram muito pra juízo na perfeitura. Água não é pra fazer prontinho, água é pra precisão de casa. Eu digo, não é pra fazer prontinho não. O perfeito não sei. Comentinha dele. Tá certo. O perfeito não pode, né? É. Se eu for pender, eu vou chegando ali. Tá bom. O assunto tá meio pesado hoje aqui. Tá meio pesado. Aqui, ó, as cabras vêm e bebem uma vinha. Daqui a pouquinho a gente vai puxar o mesmo em cinco canecas. O dono das cabras não puxa, mas nós puxamos, né? E o senhor? Tá bom de saúde? Tá bom de saúde. Eu tô bom. Eu só tenho uma coisa que eu tô querendo, mas só que o papai teve muita coisa. É, né? É, pra mais ter água aí sobrando. Água nos aços, né? Aí eu fico satisfeito. Tem umas nuvinhas ali pro lado do Ceará, ó. Mas, 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 tem que chover, sei lá, no fim de hoje. E, ó, vem pra descendo. Vou lhe mostrar. Agora é só calor. Sim. Aí, quando você terminar de filmar, eu tô procurando o negócio pra você. Porque você tá filmando, não pode, né? Não pode? Tá bom. Você terminar assim, né? Porque eu tenho água só pra dar um cabo de bebida, né? Tá bom, mas fala já. Deixa eu ir aqui. Deixa eu ir aqui. Pois é, pessoal. Ele colocou esse morão aqui, ó, com concreto, ó. Porque aqui vai ter uma porteira, né? A gente vai fazer uma porteirinha aqui. Pra poder o pessoal vir pegar água. Eu vou fazer um bebedouro também. Quando instalar a bomba, vai ter um bebedouro aqui de cimento pra todo gado, todos os animais, beber água. Por exemplo, um menino desse com a carroça chegar aqui, ele já vai encher aqui porque vai ter um bebedouro. Vai ser um bebedouro público quem vai fazer é nós. Se Deus quiser. E aí, agora vamos falar com o Otávio, o vaqueiro, e o seu amiguinho. Tudo bom, Otávio? Tudo. E aí, amiguinho, tudo bom? Como é seu nome? Elson. 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 Japonês é o apelido dele. É o japonês, né? Otávio, e como é que estão as coisas, meu irmão? Tá tudo bom. Tu tá com quantos aninhos? Treze. Treze. Quando é teu aniversário? Dia 11 de maio. 11 de maio. Ah, muito bem. Agora no comecinho do ano, né? E ele tá completando 17 hoje. Poxa, tu tá aniversário hoje? Tô. Meu amigo, meus parabéns. Que Deus te abençoe. Ter muitos anos de vida, felicidade. Você é neto de Dona Maru, Maru dos Caboclo. É. Rapaz, que coisa boa. Quero abraçar toda a sua família, todo o seu povo. Você vem passar dias aqui numa moeda, na casa do seu padrinho, sua madrinha. É. Na casa de Fernando, Raxanã e com uma devia linda, né? Pois é. Então, bom trabalho pra vocês. Vamos buscar água. É. Quanto custa uma carroça dessa, de água? Dez. Dez reais. Tá bom, tá bom. Bom trabalho, vamos lá. Amém. Deus abençoe vocês. Então, gente, é o que se vê no Nordeste. É carroça com animais e aquele ribulício e aquele ribulício. Os cachorrinhos acompanhando aí. Eu desde quatro da manhã, pai, que eu tô acordado. Já botei três caminhos d'água. Não, não. Vou deixar o povo aí. Olha aí, você rupindo botando água por bode do povo. Então, vamos puxar. É. Eu tô dando muita coisa. Eu tenho umas viagens pro senhor aí, mas o senhor tá pra dar uma viagada no mundo, mas eu... Onde é? Ah, nós vamos lá pra Passaré, terra do Patativa. Ah, vou. Eu nunca dei certo desse lugar. No Ceará. Tá bom. Cadê o tempo aí que vai? Tá bom. Nós vamos dormir por lá. Tem posada, viu? Tá bom. O senhor tá pra dar uma viagada? Tá. Os cachorros aí, mãe, ajeita. Eu também tô pensando em ir lá em Bananeira, na Paraíba, que eu tô devendo uma visita lá faz tempo. É mandar Ilson e Vânia ajeitar lá umas reportagens pra nós fazerem. Conhecei lá o brejo paraibano, né? É, lá é longe. É longe. Seu Rufino, nós já botemos assunto em dias e eu vou chegando ali e vamos dar um tchau pro pessoal que assiste o programa. Tchau, pessoal que assiste o programa. Pra pessoal do Brasil inteiro, pra todo mundo. Que eu não sei, pra todo mundo. Tá bom demais. Já mandou pra todo mundo. Deus abençoe, meu rei. Tô aqui puxando água. No pôr, só que... Ó, ó, ó. Ó como é que faz. É assim, tom, 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 tom. Puxa assim, menino. Ai, é assim. Lá se meu ganete, lá se meu ganete, lá se meu ganete. Tom, tom, tom. Os bichinhos mebentos estão com o cedo aí. Tom. O pôr mesmo. Tom, 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 tom. 75 anos que acaba mais, pronto. Que acaba com 75. Vai fazer em abril. 75. Aê, pessoal. Eu, 4 de abril, vou fazer 75. Não dá pra barulho. 4 de abril. Deus quiser. 4 de abril, vou fazer 75 anos, se Deus quiser. Não dá pra barulho muito. Muito bem. Graças a Deus. Bom, aqui é vida boa pra errar, mano. Vida boa pra errar. Você já botou 2. Você já botou 2. Doze latras dessa hoje. Seja esse caminho. Nós vamos tirar o senhor desse sofrimento, viu? Se Deus quiser. Não chega como morrer. Isso aqui pra mim não é nada. Eu acho bem bonito. Então, tem um amigo lá. Alberiz Fernando, lá no Rio Grande do Norte. Ele gosta de assistir o senhor. É. Ele fala, seu Rufino é trabalhador, seu Rufino é um homem forte. Ele disse que vai trazer um presente pra pai quando ele vem aqui. Ele falou a verdade mesmo. Pai, nós vamos receber a visita de um pessoal que vem do Rio Grande do Norte também. É, é desfaçado, né? É, João Alex e família. Eles vêm diretamente do Rio Grande do Norte só pra visitar nós aqui. Pai, mãe, tia Mariquinho. Até o hotel em Salgueira ele já tá reservado. É. Os homens é ricos mesmo, né? É. O povo abençoado. Pode vir que nós recebemos aí. E eu tenho uma entrevista marcada pra sábado, né? Termina só meio-dia, mas eu acho que eu vou cancelar. É. Esperar pra receber o pessoal que gosta da gente. Esperar. É isso. Porque é meio de longe, né? É. Os homens continuam trabalhando aí. Olha, a gente é grato, né, pai, por as pessoas gostarem do nosso trabalho. É. O que nós podemos fazer, nós faz, né? Uhum. O assunto tá ali só a lama seca. Tá. Bom, vou esperar. Vamos pegar uma dama, pai. Você não vai lá. Tá ali. Olha, gente. Dá do lado e vai deitar. É. Ah. Não dá pra você. Deus abençoe meu pai. Homem forte. Já que eu tô aqui, eu vou registrar o ancho do seco. Para que depois que ele, ele estiver cheio, a gente, a gente meditar, né? Meditar no poder de Deus, na misericórdia de Deus. Porque eu posso lhe garantir uma coisa, meus queridos inscritos. Em breves dias, isso aqui vai tá cheio de água. Em breves dias, essa mata vai tá bem verdinha. E nós fazendo vídeo aqui. E dizendo, louvado seja Deus. Agradecendo, né? Tem muito vídeo aqui. A gente caminhando nessa parede, ele cheio de água. Mas é o ciclo. Da estiagem. É a estação do ano. É o nordeste. É o sertão. Tá aí a situação. O primeiro vídeo do canal Certo Mamoeiro foi feito justamente aí. Dando meio pros bordos e mostrando a seca. Onde quer que você esteja. Um grande abraço. A rata nordestina passa ali. Minha cerquinha vai passar ali. Vai dar até o voazeiro. E eu agora vou a minha missão. Agora é só tomar um banho. Reforçar o café. E procurar matéria pra colocar no ar. Vamos aí. Vamos atrás de palestra. Vamos procurar mais um personagem pro canal Certo Mamoeiro hoje. aqui. Esse é o animal mais resistente do sertão. É o bode. Bode, cambra. Eles são pé duro. Enquanto isso, tá na fase de acasalamento. Esse é um pai de chiqueiro. Esse branco lá, ó. Ele é um pai de chiqueiro. É produtor. Antes de ontem, de tardezinha, a gente fragou. É porque eu não filmei. Tem um bodão bem grandão aí. Trocando uma rada a mais dele. Só faltando se matar os dois. Batendo um chifre. Batendo as cabeças. Mas eu não filmei. E também jamais eu ia colocar no Youtube, né. Porque não pode. Mas eles brigaram pra caramba. Se não fosse aquela alguinha do poço, esses bichos estavam com cedo. Eles comam uma folha seca. Vai beber água. Comam uma base de algaroa. Nada mais, nada menos. Eles estão aqui só esperando cair em base. Pronto. Eu vou ver se eu tô todo ocupado aqui. Mas se cair uma base aqui, eles caem em cima. Quer ver? Eu vou jogar um pedaço de pau. Eu vou jogar um pedaço de pau. Vai tremendo demais porque... Tá vendo? Já foi. Qualquer bajinha dessa que cai aqui é uma festa. Agora eu tô, dentro do país... Queira de ב�uclear. Bandaçoévную migrícola. Consumidão. Escrevo.. A baitaço... Opa. deshalb 15 minutos depois de cá, Vamos lá. Vamos lá. Outra hora a gente vai. Então a gente tá aí. Tia Mariquinha. Tios é aí. Os netos. A piscineta. Toda a família de Tia Mariquinha estão aí. Chegaram de São Paulo. Os filhos da Nelma. Estão de touro aí. E tem meus trabalhadorzinhos que estão trabalhando aqui. Felipe amanhã subia, já pega uma colher de pendeiro, já pega. E eu deixo sempre assim, ó. A vontade. Brinca, brinca, brinca. E é isso aí. Queremos abraçar a todos e até o próximo vídeo, gente. Repórter Matuto. Deixa eu me apresentar também aqui. Eita. Estou sozinho. Estou na luta dela também, as minas também. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau.